Opa, beleza? Aqui é o Diego e hoje tá aqui pra jogar mais um Magic Arena. Dessa vez a gente tá jogando com Five-Color Niv-Mizzet. Esse é um deck que tá fazendo bastante sucesso no Pioneiro. Recentemente ele ganhou o Pioneer Challenge no sábado e no domingo. Com o nosso querido Niv-Mizzet, então, que dá um nome pro deck. Que é uma criatura de 5 manos, usando uma mana de cada cor. 6 barra 6 voar, já tem um corpo bem interessante e evasão. Quando ele entra em campo a gente revela 10 cartas do top do nosso deck, é muita coisa. Pra cada par de cores, ou seja, azul e vermelho, preto e verde, azul e branco, entendeu? Assim vai. A gente pode escolher um card dentre esses e colocar na nossa mão. Então, por exemplo, a gente joga ele, revela 10 cartas. Entre os cartas tem algumas Lens, tem uma Fuga pras Terras Selvagens, um Ouro, um Growth Spiral e uma Dissolução do Pensamento. Pra Guilda de Mira a gente pode pegar a Dissolução. Pra Guilda Gru, a gente pode pegar a Fuga pras Terras Selvagens. E, entre a Guilda Silme, que a gente tem que escolher a que foi revelada, a gente coloca ela. Então, basicamente, é uma carta de 5 manos, 6 barra 6 voar, que nos compra até 3 cartas. Às vezes pega 5, 4, 2, enfim, é uma carta muito forte. Então, pensando nele, a gente tem algumas cartas aqui das guildas, a gente pode perceber. Por exemplo, a gente tem a Dissolução do Pensamento, que é um jeito de interagir com a mão do oponente, descartar alguma carta. A gente também tem o Vigiar 1, que pode colocar uma carta do topo do nosso deck no cemitério, já alimentando o cemitério pra gente jogar o nosso Uro futuramente. A gente tem o Color de Angraith, que vai funcionar como uma remoção no início do jogo. Pode ser usada pra destruir uma criatura, um Planeta Alta ou um Artefato. É interessante a gente pensar nessa versatilidade dela. A gente tem o Espiral do Crencimento, vai nos ajudar a rampar, a gente vai jogar com um monte de lentes, então é bem importante. A gente tem Crasis e Droid, então é uma carta muito forte pra quando a gente tem um monte de lentes em campo. Vai nos dar vida, vai botar um corpo interessante na mesa, vai comprar um monte de cartas pra gente. A gente tem o Pulsar do Mael Storm, é uma carta bem forte, Golgari. Uma remoção de, basicamente, qualquer coisa que não seja um terreno. Florinho Estrecedor pra ser o nosso Sweeper aí, contra os decks mais agressivos, vai causar 3 de dano a cada criatura. E a gente também pode escolher dar vínculo com a vida pras nossas criaturas, então, mais pro final do jogo, a gente pode destruir as criaturas do nosso imponente, dar vínculo com a vida pras nossas e recuperar um pouco de vida. 4 Uro, por que não? A gente tem 2 e a Sharn, Terra Implacável, uma das cartas mais legais de Indicar, que ele é bom contra o deck de sacrifícios, ele não deixa o oponente sacrificar, basicamente. Quando ele entra em campo, a gente pode pegar 2 terrenos do deck e colocar na semana, uma floresta e uma planície básicas. Então, isso afeta também o jeito que a gente tem a nossa base de mana, porque a gente tem uma planície e 2 florestas básicas, são os únicos terrenos básicos do deck. A gente tem, então, o Deus Escravelho, só porque ele é uma carta muito forte. A gente tem Fuga pras Terras Selvagens, também acelera um monte de jogo pra gente, a gente tá, às vezes, com pouca coisa ou nada na mão, a gente joga ela, estamos cheio de coisa pra jogar de novo. Então, 4 cópias do Nivemizet. E como o nosso deck tá formado dessa forma, a gente joga, então, com Giganta, que é, pra ela ser o nosso compeno, os nossos cards não podem ter custos de mana repetida, não pode ter, por exemplo, 2 manas pretas ou 2 manas vermelhas, que não é o caso de uma das cartas aqui, e nos favorece, tem algumas outras cartas, por exemplo, alguns Sweepers, né, remoções globais, que a gente deixa de usar por causa disso, B-Devel, acho que é Atormentar, que é uma remoção Hack, dos, enfim. Algumas coisas que seriam legais a gente ter ou no main deck ou no side, que a gente não tem por causa dela, mas eu acho que compensa totalmente, porque a gente tem, à nossa disposição, cartas muito fortes, que se encaixam nessa restrição dela. Em Tumjiland, a gente tem um monte de coisa, acho que o detalhe foco principal aqui são os Triomas, e eles corrigem muito bem a mana, porque o custo de mana do Nivem é bem restritível, mas com os Triomas fica bem mais fácil, e a gente tem muita mana, e eventualmente a gente vai ter um monte de mana à mão, então ter os Triomas nos permite reciclar elas, o que é ótimo. E aqui de side a gente tem Gelo Descavador de Túmulos, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente traz ela para o main deck, porque a gente joga com UR, então ela dá uma quebradinha nas nossas pernas, mas é importante às vezes a gente trazer ela em algumas matches, então a gente tem uma cópia dela. Tem Beto de Dovinho, ela está dentro aí dos parâmetros que o Nivem diz que a gente pode pegar as cartas, então uma carta aí às horas que a gente pode pegar, Troféu do Assassino, quando a gente precisa de mais uma remoção, e especialmente Velocidade Instantânea. A gente tem Leandas Ardentes, contra decks que vão jogar muitas mágicas que não são de criaturas, Giramento de Kaia vai nos ajudar contra decks de criaturas, vai nos dar um pouquinho de vida, destruir uma delas. Aí a gente tem Kaia, basicamente ela vai nos ajudar a limpar o cemitério do oponente, ou se ele joga com muita criaturinha de um custo, também pode ser versátil, ela é basicamente boa contra decks de sacrifícios também. Labareda Solar, para ser mais uma remoção global aí, para a gente ter à nossa disposição. Mais cópias de Asharn, porque ele é muito bom contra decks de sacrifícios. E a Shock, a Shock ele é interessante trazer em várias matches, de repente a gente pode trazer ele contra decks de criaturas, porque ele nos coloca uma criatura 2 barratrinhas por turno para bloquear, ou contra decks mais lentos, porque ele vai fazer a gente ter várias criaturinhas, porém a gente provavelmente não vai ter emoções globais tão fortes contra esse tipo de coisa. Então é interessante a versatilidade dele, eventualmente pode ganhar o jogo sem uma condição de vitória. Eu vou estar deixando a lista do deck aqui na descrição, para quem quiser dar uma conferida, e vamos para os jogos. Ok, a gente vai jogar primeiro, tendo essa oportunidade. Ok, vamos manter essa mão. A gente vai tentar provar a força dura aqui, né? Ai, que horror. Tá. Bom, a gente vai ter uma surpresa agora, com esse Totsies. pode só jogar uma land e passar. Próximo turno, a gente vai jogar um muro, provavelmente. Bom, aqui a gente já tem uma land extra também. Ok, mais um Totsies. A gente vai tirar mais um muro, beleza. vamos jogar o nosso Uro aqui. Acho que a gente pode jogar as duas lentes básicas, e segurar o Trioma, para reciclar. A gente podia jogar ele agora, seria um bom momento, porque ele entra virado, e não ia ter problema para a gente. E o oponente, também tem Uro. E agora, vamos ver. Aqui a gente pode jogar uma Krasis para 3, e a Sharn, beleza. O problema é que a gente já comprou a planície que a gente tem no deck, não vai pegar muita coisa, não. Bom, vamos para o combate primeiro. Aqui o oponente pode ter um Tufão, para circular para 3. Já não foi o caso. Vamos jogar Fuga para Estrada Selvagem, então. Ver se vai resolver, né? Acho que a gente pode colocar no topo. Pronto, terreno. Eu estava segurando o nosso Trioma para reciclar, só se a gente comprasse muitos terrenos extras, mas não foi o caso. Seis manas é um número que a gente quer, a gente quer até mais, né? Podemos para a gente pegar uma floresta. Tem cinco cartas no cemitério, isso é um pouco problemático, porque em seguida ele pode tentar escapar esse Uro. Vamos jogar essa Fuga para Estrada Selvagem. Vamos jogar essa Fuga para Estrada Selvagem. Pelo menos nesse turno, né? Tem bastante coisa para jogar, na verdade. Ok, Krasis. Pode começar aqui. E acho que a gente pode jogar o Deus do Escara Velho. Agora a gente tem cinco cartas no cemitério. O problema de jogar o Muro é que a gente vai acabar exilando os outros, né? Tem que pensar o que a gente quer aqui. Tem que pensar o que a gente quer aqui. Tem uma Fortaleza Glacial. Vamos dar uma dissolução de pensamento aqui primeiro. Vou tirar essa Serpente, então. Então, aqui é outro Efe Tarn. Agora a gente pode escapar o Uro e deixar os outros, pelo menos, outros, né? Esquente. Não tem Lend para usar ela. Vamos bater aqui. Passar o turno. Se o oponente bater, a gente vai bloquear com o nosso... Ou será que... Bom é que se ele tiver evento de extinção e ele escolher ímpar, o Uro dele também é exilado. A gente vai bloquear sim, na verdade, sem ele bater. Ok. Growth Spiral, Growth Spiral. É, ele não comprou Lend, provavelmente. Ok. O Lend concedeu esse Game 1. Contra Su... Ai. Interessante. Pode trazer... Pode trazer a Xioque. Xilianas Ardentes. É exatamente o que a gente quer. Acho que Vetos de Dovinha é o que a gente quer. Vou tirar uma Côlera. Só era bom clarinho o Cidro 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 Cidro. Não, é bom aqui. Eu acho que a gente tá bem pra ir assim. Ok, então, né. Ok. O nosso oponente joga primeiro. E a nossa mão... Hum, é um Iorion. Acho que a gente pode manter. Olá, proponente. A gente pode... Compensar aqui um pouco. A gente quer jogar de solução turno 2. Então, se a gente jogar Cripta de Sangue e Cascata de Enxofre, a gente já consegue. Então, vamos jogar aqui viradinho, pra gente não pagar pontos de vida. A gente pagou 2. Onde esse cara? Deixa eu agrou pro Spyro. Será que vem por aí? Tá, pensando. Falou do Necrófago interessante. Tá, então agora a gente quer jogar aqui. Vamos dar uma dissolução do pensamento. Hum, interessante. Tá, hum. É, o emboscador eu acho que é o que mais nos complica. O Sharn é legal. É interessante ter unha Sharn. Tá, vinculadora. Algure do mar. Luz no topo. Beleza. A gente vai bater. E aqui tem uma coisa um pouco problemática, né? Hum. Que esse lodo vai... ...ver nosso uro sem a gente jogar agora. Mas eu acho que a gente tem que jogar ele. A gente não tem muita opção aqui. Pode jogar aqui virado. Próximo turno a gente vai provavelmente jogar fuga pras Terras Selvagens. O problema é que esse deck aqui que o oponente tá jogando eu vou chutar, que joga com anulação. Tá, a gente pode jogar aqui. Se ele pagou dois vidas ou ele tem uma mística da gola ou outro emboscador. Se ele tiver paciência, né? Não sei se tem muito que a gente possa fazer. É o guri do mar. Um pouco mais tranquilo. Pode ser... Unima no topo. Beleza. Pode ser que ele esteja buscando anulação. Tá. O emboscador. Pegar um triomio e passar. O legal de uma versão Sultai com flash. Provavelmente vai exilar o nosso uro agora, né? Faz todo sentido. Bom é que ele jogou uma... Uma carta na própria main phase. Tá, eu acho que o oponente dá uma viajada aqui se pá. Existe a possibilidade de a gente conseguir escapar esse uro, talvez? Tem que jogar aqui. Vai ser verde, verde, azul e azul. É isso. Ah, a gente não tem cartas suficientes. Tá um pouco problemático. Um pouco eu quero dizer. Bastante. Vou pagar três aqui, então. Tá, a vez do oponente. A gente tá um pouco morto aqui. É uma remoção. Coloquei aqui. Hum, talvez a gente deve ter batalhado o Lodro, porque ele pode exilar aqui. Perto. Ok. Peso de vida. O oponente trouxe Orion. E uma ficha. Então, acho que a gente vai ter que jogar aqui. E Niv-Mizzet? Tentar achar... Algo pra lidar com as criaturas dele. Ok. 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 Era exatamente isso que a gente precisava. Mesmo que a gente joga esse Uro aqui, a gente vai acabar perdendo. A gente vai pra seis. É, aqui. Fechou. A gente fez uma minisplay muito grande ali no início com as manas. Não com as manas, né? A gente não... ...percebeu que a gente nem ia conseguir jogar o Uro. Aqui a gente quer labareda solar e tiramento de Caio, eu acho. Pode tirar... Fugo Macrasis. E a Shine. Acho que uma Cholera também. Pode deixar assim, eu acho. É, acho que assim tá bom. A Cholera, eu acho que ela não é tão boa, porque ele joga muitas criaturinhas. Então, fazer ele sacrificar uma delas não parece muito interessante. Agora a gente quer jogar primeiro. A gente pode manter sete. Não tem mana branca ainda. Um pouco problemático. Pelo menos assim, o oponente tem um início bem lento. Jogar aqui e passar. Com sorte, nosso espiral de crescimento. Tá, jogou um lodo. Jogar aqui virado. A gente precisa de mais lands. Já não se resolve. Eu vou dar um espiral de crescimento no meu próprio turno. Problemático. Sem mana branca ainda. Porque... Ele provavelmente joga com algum tipo de anulação e eu não queria... ... ter essa espiral de crescimento anulada. A gente jogou puro. Bateu dois, beleza. Aqui a gente com certeza vai pagar dois de vida. E a gente pode jogar o Nive Missed agora. Ok, vamos pegar três cartas. Parece bom. Parece bem bom pra gente aqui. Agora, próximo turno a gente tem que pensar direitinho como é que a gente quer fazer. Que a gente provavelmente quer se livrar desse lodo pra poder jogar nosso urro tranquilamente. Cure do mar. Tô com uma no fundo. Eu acho difícil de conseguir matar o Nive com uma mana só. Duas eu já acho o mais possível. Vamos pro combate. A gente pode jogar um juramento de caia. Tá esse lodo. E depois a gente já joga o Nassuru. Toma a ilha. Vinculadora, beleza. Mas a gente quer... É, a gente quer matar o Lodo mesmo. Vinculadora... Não faz tanta diferença pra gente, pra ser sincero. Vinculadora... 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 Tá com três cartas no cemitério. O oponente tem quatro. A gente tá numa situação decente, que a gente tem um 6-6 o ar, batendo, né? Então, acho que o oponente tem que tomar providências em relação a isso. A outra vinculadora... Pode procurar um terreno básico, beleza. Tiradinho. Pagotez... 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 Beleza. Tá. Eu vou pro combate. Eu nem quero, acho, usar... Clarinho Sudrecedor. Peloteiro. Sorry. Agora a gente pode jogar aí a Shine. Pegar duas lands. Agora a gente joga uma floresta. Joga o Guru. Pode jogar uma land. A gente tem sete cartas na mão, bem certinho, não vamos precisar descartar. Não sei se dar bounce no nível é a melhor ideia de todas. Precisa, né? Agora a gente tem dois na mão, isso não... É muito bom. Vou agarrar o seu pau e ele consegue tirar nossos duros Ele tá com 6 cartas já, ele vai poder escapar o uro Em seguida Agora eu acho que eu não me importaria de dar o Clarinha Esturecedora A beleza resolveu A gente vai pro combate Vou bater 4 Vai dar bounce, beleza Vou jogar um Niv-Mizzet Vou pegar essas duas A gente pode jogar aqui virado Agora a gente tem que descartar um card Pode ser de solução do pensamento Porque ele só tem uma carta na mão Acho que não vai ser relevante o suficiente Ok Side, eu acho que a gente tá bem Verdade Nossa, o oponente concedeu a match Ok, o oponente joga primeiro A gente não tem mana preta É Nem verde Essa mão aqui tá inquipável Então a gente vai de mulligan Ai 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 O pão é que o oponente me ligou duas vezes também Então A gente tá em certo pé de igualdade aqui Vamos manter 5 A gente pode jogar uma colera de Angraith pra baixo E uma catacomba submersa Será que é isso que a gente quer? Acho que é A gente começa com o templo Tenta pegar uma Alguma coisa Ok, Gru Agro Nossa, que perfeito Esse clarinho estudecedor aqui Tomara que ele não fique cheio de criaturas 4 barra 4, né? Mas A gente não quer espiral do crescimento, eu acho Porque a gente tem duas cartas já de custo 2 Que a gente quer usar o quanto antes E a gente realmente precisa De uma mana branca, né? Isso que eu ia falar Eu acho que aqui eu vou pagar 2 de vida Para usar a dissolução de pensamento Essa é uma das principais Coisas que a gente tem que cuidar No nível Cuidado de vida que a gente perde Para nossas lands, enfim Para elas entrarem viradas também É bem complicado algumas vezes Tá Tá Eu vou tirar a criatura Qualquer que a gente quer Porque Ele está sem mana Então Provavelmente ele esteja longe Da companhia agrupada A burning tree emissary Beleza A gente vai ter que pagar esses 2 de vida É um pouco tiltante pagar 2 de vida Porque ele vai sacrificar uma criatura Ele não vai atacar com ela Mas a gente vai ter perdido 2 para a land Mas eu acho que a gente tinha que fazer isso Por exemplo, ele ia bater com 3 criaturas aqui agora Ia dar o trigger dela Vou jogar o trioma e pegar a giganta Tem pouquíssimas coisas que ele pode comprar que não nos matam aqui Acho que o melhor cenário possível Seria ele Comprar uma land E jogar o gigante Bater E a gente compra uma mana branca É, não pode ser uma shock land Hum, aqui a gente perdeu já Complicado 2 mulligans a 5 É complicado Tá Agora aqui Tem que pensar A gente Que é exatamente a solução do pensamento Plane Plane é bom Plane é bom Para velho não é exatamente o que a gente quer Fuga também não Crases a gente pode deixar uma só Porque ela é meio lenta Então a gente quer juramento de caia Pareda solar Com certeza Hum Acho que a gente pode trazer Ou a shock Ou o troféu do assassino Eu acho que a shock é melhor Porque ele bota Um monte de blockers Já o escavador de túmulos Para a companhia agrupada Mas também para o nosso uro Então acho que não vale Tanto a pena assim Eu acho que Tá bem Fluido Tá, vamos jogar primeiro A gente tem a labareda solar Que é uma carta boa Jogando Primeiro Mas a gente Não tem mana branca E Nada que nos ajude aqui Então a gente vai brigar Ok, essa mão aqui já está Extremamente melhor A pena a gente vai ter que jogar o nível Para baixo Mas tudo bem Pensando se tem algum jeito De a gente não pagar Dois de vida Para jogar Espiral do crescimento Mas eu acho que não Então vamos jogar Jardim do templo Jogar viradinho Próximo turno A gente joga um bueiros Pagando dois Para ter esperado o crescimento Acho que o ideal É a gente jogar o clarim Sudurecedor Primeiro Porque Tem algumas cartas Como o quebra mágica Dois Casting beast E ele não mata E a labareda solar mata Apagador de vida Passar Será que o aparente está mal de mana De novo? Eu não vou reclamar Se ele estiver mal de mana Beleza, bateu um Elfos Filianor Se ele só passar assim Sem jogar um terreno Ah, ele jogou o terreno Ok Pode jogar aqui Interessante Juramento Caia Eu vou jogar o juramento No elfo Eu acho É, eu acho que é a melhor opção Aqui Talvez a gente pudesse deixar O elfo Para ele ter um jeito De rampar E a possibilidade De jogar mais De uma criatura Nesse turno Melhorando O nosso clarim Interessante Acho que aqui A gente pode jogar O Yasharn Pegar essas duas lentes Tem a possibilidade De ele ter uma Brasolâmina Aqui Para ele jogar mais Um terreno E se ele tiver Tência, né Aqui Ok Pode ter Só um choque Tá, vamos Jogar um clarim Estorcedor Bater quatro Recuperar quatro Jogar uma land Trazer a giganta Acho que a gente está Em uma posição Bem confortável Aqui Para ser sincero Sacrário da árvore Flammejante Beleza Passou Vamos bater O oponente O oponente levou Vou jogar o Nive Uh Três cartas Três cartas Jogar aqui Passar a vez Eu não sou nenhum Especialista Mas Acho que ficou difícil Para o nosso oponente A gente nem chegou a usar A labrada solar Quando o Nive Funciona é muito Absurdo Que horror Tá, deixa eu pensar A gente não Tem muitos Jeitos De lidar Com brazo Lâmina, né Talvez Troféu do assassino Seja interessante Tá O oponente joga primeiro E a gente tem um início Muito lento Aqui Apesar de ser um pouco Tentador Ficar com essa mão Mas a gente vai Mulegar A gente não tem ramp A gente tem um drop 4 Um drop 5 E isso aqui não é uma remoção De criatura Tá, a gente pode manter Seis Ficar um Trioma Para baixo É, acho que pode ser sim A gente começa com Trioma de Hallgrim Mule aquático Tá, interessante O oponente ter Começou com uma mana Virada Não é o início Mais rápido Para ele Pelo menos Se ele tiver Uma sec Ok Vai bater 2 Beleza A gente pode jogar Uma catacumba Submersa Aqui Para não ter Que pagar Pontos de vinho Vamos fazer ele Sacrificar uma criatura Acho que é interessante Já usar agora Porque qualquer outra Criatura que ele jogue Seja mais forte Que o Goblin Ele vai acabar Sacrificando o Goblin De qualquer jeito Então dessa forma A gente consegue Já dar uma desacelerada No jogo dele Quebrar mágicas Gru Bater 3 Tranquilo Vou jogar uma mana verde Tendo para Pagar uns pontinhos de vida P3 Interessante A gente tem Mana branca Vermelha na mesma Então a gente tem que jogar Aqui Caso a gente ter Esteja interessado De jogar Uma parede solar No próximo turno Eu acho que faz sentido É legal segurar Os triomas Para reciclar E seria interessante Jogar um templo do mistério Para poder usar a vidência Mas não podendo Vamos jogar dessa forma Legal que o Urano Nos dá uma vidinha também Deixa mais tranquilos Acho que o cenário ideal Aqui seria agora O oponente jogar Dois emissários A Lodo Beleza Ele vai conseguir Exilar o Uro O que é um pouco chato Mas a gente Tem que usar a labareda agora A gente não pode Deixar Ele voltar Com duas criaturas vivas Vai exilar o Uro Beleza Paciência A gente só está Um pouco mal demais Mágicas aqui A gente realmente Precisa achar Alguma coisa Vamos dar uma evidência De solução Do pensamento Eu acho que não é O que a gente quer Aqui Ficar para baixo Apesar que o oponente Tem três cartas Na mão É possível Que a gente Fosse conseguir E descartar Alguma coisa Interessante Vamos ciclar o Trioma Ver se a gente Acha algo Vou fazer uma coisa Um pouco perigosa Acho que é interessante A gente trazer A Giganta Acho que a gente Vai jogar A Fuga Para a Serra Selvagem No próximo turno Deixa eu Pode exaurir ele A criatura não pode Bloquear Tá um pouco morto Se a gente não lidar Com essa criatura Porque ele pode Nos dar dois de dano Aqui Exaurir ele A nossa criatura Que a gente jogar Não vai poder bloquear Só que ele fica Aqui de novo Ele ganha Agora a gente Tem Tentar achar Uma remoção Puts Não sobrou Mana para a gente Jogar a Colera de Angra Ih, complicado Vamos ver se o oponente É, o oponente Provavelmente sabe Que ele nos mata Dessa forma Por muito pouco É, bom Não tão pouco assim, né Então esse foi o vídeo De hoje A gente quase conseguiu Vencer as três matches O último jogo Foi por muito pouco Que a gente Não ficou vivo, né Não tô falando Que a gente chegar Mas a gente Por pouco Não sobrevive ali Para ter uma chance Se vocês gostaram Do deck Do vídeo Das partidas Deixe um like E se inscreve No canal Que me ajuda Um monte Se tem alguma dica Alguma dúvida Ou alguma sugestão Deixe ali nos comentários Que assim que possível Eu vou estar respondendo Eu tô postando O vídeo de Magic Sempre que possível Então fique esperto Para não perder Valeu